Sei que você já viu vídeos aqui no YouTube sobre países tão sujos e sem qualquer higiene que dão até ânsia de vômito. E se eu te dissesse que há um país mais populoso e poluído que a própria Índia? Se a sua mente já está intrigada, estamos prestes a explorar juntos as peculiaridades de Bangladesh. Bem-vindo ao canal Minuto em Foco. Dê aquele like enquanto embarcamos em uma jornada por 30 curiosidades fascinantes que talvez você não saiba sobre Bangladesh. Número 1 Bangladesh, cujo significado é terra do povo de Bengala, refere-se a uma região no subcontinente indiano. Essa área é conhecida por sua abundância de rios e topografia de baixa elevação. Ela é dividida pelas regiões da Índia, sendo chamada de Bengala Ocidental e Bengala Oriental. O país é também conhecido como terra de rios devido a sua geografia peculiar, caracterizada pela presença significativa desses recursos hídricos. Número 2 Bangladesh enfrenta sérios desafios ambientais, sendo classificado como o país mais poluído do mundo. Esta posição é atribuída principalmente à péssima qualidade do ar, resultante da poluição proveniente de fornos de tijolos e veículos motorizados. Além disso, os rios do país estão contaminados com substâncias químicas perigosas e agentes cancerígenos, despejados principalmente pela indústria têxtil. A poluição sonora também é uma preocupação significativa nas cidades, pois a constante atividade impede momentos de silêncio. Número 3 Bangladesh é comparável a países como o Nepal e a Tunísia, seu território, que costumava ser caracterizado por extensas selvas repletas de manguezais e rios, enfrenta desafios ambientais. Atualmente, cerca de apenas 10% de sua área mantém suas florestas, indicando um nível significativo de desmatamento ao longo do tempo. Número 5 Bangladesh é caracterizado por muitas regras e costumes impactantes em sua cultura. Por exemplo, a condução de veículos na faixa da esquerda é comum e é prática comum tirar os sapatos antes de entrar nas residências. A maioria das famílias evita o consumo de álcool e, em vez de carros, as motos são amplamente utilizadas. Comer comida de rua é considerado normal, mas em casa as pessoas raramente sorriem, pois o sorriso frequente é visto como sinal de imaturidade. É importante notar que a mão esquerda é considerada suja e não é apropriada para comer. Número 6 O estado atual de Bangladesh é resultado de duas divisões significativas. A primeira ocorreu em 1947, quando conflitos entre muçulmanos e hindus levaram à separação da Grande Colônia entre a Índia e o Paquistão. O Paquistão, por sua vez, consistia no Paquistão Oriental e Ocidental. A segunda divisão aconteceu em 1971, quando o Paquistão se dividiu, principalmente devido a tensões relacionadas ao fundamentalismo religioso e às diferenças linguísticas. Assim, Bangladesh emergiu como um país independente, com sua própria identidade e língua oficial. Número 7 Apesar de possuir um território relativamente pequeno, inferior ao do Uruguai e do Suriname, Bangladesh supera o México e a Rússia em termos de população. Com mais de 171 milhões de habitantes, o país ocupa a oitava posição na lista dos países mais populosos do mundo e a quinta no continente asiático. Esses dados evidenciam a marcante densidade populacional de Bangladesh em relação à sua área geográfica. Número 8 A cidade de Chittagong é a segunda maior cidade de Bangladesh e é lar de um dos maiores cemitérios de navios do mundo, conhecido como Chittagong Scrappy Art. Este local é responsável pelo desmantelamento e reciclagem de pelo menos um quinto de todas as embarcações no mundo. Surpreendentemente, essa atividade emprega mais de 200 mil pessoas, dedicadas ao resgate e reciclagem das diversas partes dos navios. Número 9 Apesar de ser o sexto país mais populoso, Bangladesh possui uma economia relativamente pequena, classificando-se em 41º lugar com 396 bilhões de dólares. Isso a coloca com uma economia menor do que a dos Estados Unidos, Dinamarca ou Vietnã. A riqueza per capita é de apenas 2.013 dólares, indicando que é um país consideravelmente pobre, com uma economia que se destaca apenas em relação a países como Venezuela, Brunei e outros de menor desenvolvimento econômico. Número 10 A maioria dos bengales segue a fé muçulmana, especificamente o sunismo da escola Hanafita. Bangladesh é o quarto país com o maior número de muçulmanos no planeta, ficando atrás apenas da Indonésia, Paquistão e Índia. O hinduísmo é a segunda religião mais comum, com 9%, enquanto o 1% restante abrange outras religiões, como cristianismo e budismo. Número 11 Devido aos baixos padrões de vida, Bangladesh enfrentou uma alta taxa de emigração, com cerca de 13% dos bengales estimados como migrantes. Muitos buscaram oportunidades melhores em países como Arábia Saudita, Malásia, Emirados Árabes Unidos e Oman. Essa migração reflete a busca por condições de vida mais favoráveis fora do país de origem. Número 12 Bangladesh possui uma fauna diversificada, incluindo espécies como leopardos, tigres, elefantes, mangustos, chacais, raposas de bengala, javalis, papagaios, pica-paus, pescadores, abutres, crocodilos, macacos, rezos, búfalos e várias outras. Essas diversas formas de vida selvagens são encontradas principalmente em seus poucos parques nacionais, contribuindo para a riqueza natural do país. Número 13 Bangladesh possui um extenso litoral que se estende por mais de 710 quilômetros. Essa costa é caracterizada por ser fragmentada em um grande número de ilhas fluviais. Na parte leste, é mais uniforme e é nessa região que encontramos a Cox's Bazar Beach. Esta praia é notável por sua distância da poluição e é considerada a terceira praia mais extensa do mundo. Ficando apenas atrás de Praia do Cassino, no Brasil, e Praia de 90 milhas, na Austrália. Número 14 A culinária de Bangladesh é incrivelmente diversificada, enraizada em tradições culinárias que se estendem por milhares de anos e influenciadas pelo vizinho índia. Uma característica distintiva é o amplo consumo de carne em muitos pratos populares. Alguns pratos notáveis incluem alubai, uma variedade de curries, tique a kebabs e arroz com leite. Número 15 Bangladesh é uma das regiões mais propensas a desastres no mundo devido à ocorrência frequente de ciclones, inundações, tornados e terremotos, alguns deles de magnitude calamitosa. Além disso, o país enfrenta os impactos da erosão do solo, agravada pelo desmatamento, contribuindo para inundações e outras catástrofes. Número 16 A combinação da grande população de Bangladesh e seu pequeno território resulta em um recorde notável de densidade populacional. De fato, em termos de habitantes por quilômetro quadrado de território, Bangladesh é o único país não micro que se encontra entre os mais densamente povoados do mundo. Bangladesh tem uma densidade populacional de 1.342 pessoas por quilômetro quadrado, superando a densidade populacional da Índia, que é de 469,7 pessoas por quilômetro quadrado. Assim, Bangladesh é mais densamente povoado que a Índia. Número 17 As principais fábricas de Bangladesh concentram-se na indústria têxtil, sendo responsáveis por mais de 90% de suas exportações. No entanto, os empregos nesse setor geralmente são mal remunerados. Na realidade, a maioria dos bengales depende da agricultura como fonte de sustento. Além disso, outros setores, como construção naval, finanças e turismo, também desempenham um papel significativo na economia do país, oferecendo diversidade em termos de oportunidades de emprego e receitas. Número 18 A capital de Bangladesh e seu principal motor econômico é a cidade de Dhaka, fundada em 1608. Com uma população de 19,5 milhões de habitantes, Dhaka é conhecida como a cidade das mesquitas devido à sua impressionante arquitetura religiosa. Destacam-se monumentos notáveis como a mesquita de Shah Ortara e a mesquita nacional, além do campus de Baitul Mukarram, contribuindo para a riqueza histórica e cultural da cidade. Número 19 A dieta em Bangladesh é predominantemente composta por vegetais e carnes cozidas, o que contribui para o país ter uma das taxas de obesidade mais baixas do mundo. Na verdade, ocupa o segundo lugar, ficando atrás apenas do Vietnã, em relação à taxa de obesidade em adultos. Número 20 Bangladesh é conhecido como a terra dos rios, devido à presença de mais de 700 grandes rios em seu território. Entre os rios mais proeminentes estão o Yamuna, o Ganges e o Brahmaputra, formando o delta do Ganges, que é o maior delta do mundo, estendendo-se por 420 quilômetros. Neste delta, encontra-se o Sundarbans, que significa belas florestas. Os Sundarbans compõem a maior floresta de mangue do mundo, apresentando uma paisagem única e vital para a biodiversidade da região. Número 21 Bangladesh possui uma das populações etnicamente mais homogêneas do mundo, com uma grande maioria étnica composta por bengales, representando 98% da população. Este grupo étnico é um dos mais numerosos globalmente. Além da população em Bangladesh, existem mais de 108 milhões de bengales na Índia, contribuindo para a dispersão dessa comunidade, além das fronteiras nacionais. Número 22 Bangladesh enfrenta desafios significativos em seu desenvolvimento, atribuídos a diversos fatores, como desastres naturais, períodos de governos militares, práticas políticas e econômicas. Número 23 Bangladesh possui um clima tropical de savana, semelhante ao da região de Yucatán, no México. Além disso, é considerado um dos países mais chuvosos do mundo, ocupando a 11ª posição no ranking global de precipitação. As chuvas, caracterizadas por temperaturas moderadamente altas e alta umidade, variam em torno de 30 graus Celsius no verão e 20 graus Celsius no inverno. Número 24 A bandeira de Bangladesh é caracterizada por uma cor verde escura, semelhante à do Paquistão, com um círculo vermelho ligeiramente deslocado do centro. Esse círculo representa a efusão de sangue da terra durante a luta pela independência. A cor verde escura simboliza a rica vegetação do país e a fé islâmica. Vale notar que, devido à sua semelhança, a bandeira de Bangladesh é por vezes comparada com as bandeiras de Palau e Japão. Número 25 Bangladesh é um dos países mais planos do mundo, composto principalmente por planícies. Possui um relevo médio de pelo menos 85 metros. O ponto mais alto do país é o Chaka Rapong, localizado na fronteira com o Mianmar, com uma altura de apenas 1.052 metros. Isso destaca a predominância de terras baixas e a topografia relativamente plana de Bangladesh. Número 26 Bangladesh tem o Bengali como língua oficial, que pertence à família linguística indo-europeia. O Bengali é a sétima língua mais falada no mundo, com mais de 274 milhões de falantes globalmente, superando línguas como o russo e português. Essa ampla base de falantes destaca a significativa presença e influência do Bengali no cenário linguístico global. Número 27 Como na maioria dos países do subcontinente, o críquete é o esporte mais popular em Bangladesh, assim como na Índia. Bangladesh se destaca no críquete, participando ativamente de vários campeonatos internacionais. Além do críquete, o futebol é o segundo esporte mais popular, com o Bangladesh conquistando o campeonato sul-asiático em uma ocasião. Outro esporte comum no país é o kabad, uma prática tradicional de contato jogada em equipes de sete jogadores de cada lado. Essa diversidade de esportes reflete a paixão e o engajamento esportivo da população em Bangladesh. Número 28 Bengalis tem contribuído para várias inovações, seja em seu país ou em todo o mundo. Algumas dessas invenções notáveis incluem a criação da página YouTube, o filtro de arsênio, o saco zonal biodegradável, o crescógrafo, a antena de buzina ligada, biocombustível à base de algas, o tecido de musselina, o rádio de galena e muitas outras inovações. Número 29 A maioria da população de Bangladesh sendo muçulmana, os principais festivais estão relacionados à fé islâmica. O Eid al-Fitr é um dos principais festivais celebrados após o mês do Ramadã. No entanto, Bangladesh também celebra festivais de outras religiões presentes no país, incluindo festivais hindus, como o Durga Puja, festivais budistas, como o Kuminar do Buda, feriados cristãos, como o Natal, e feriados nacionais, como o Ano Novo Bengali. Número 30 A história dos manguesais de Bangladesh é fascinante, apesar de terem sido danificados por desastres naturais. Alguns lugares históricos e interessantes do país incluem a Mesquita Sixty Dome, o templo de Dakeshwari, as florestas de mangue Sundarbans. Outro destino intrigante para explorar é Cox's Bazar, conhecida por suas praias. O casamento de garotas jovens em Bangladesh é um problema complicado que envolve várias questões como cultura, sociedade, economia e leis. Embora essa prática seja proibida, ela ainda acontece, principalmente em áreas rurais e pobres. Em muitas comunidades, casar meninas jovens é uma tradição. As famílias acreditam que isso pode proteger as meninas de comportamentos considerados inadequados e garantir um futuro seguro com um marido. A pressão social para casar meninas cedo é grande, e quando uma menina não se casa jovem, a família pode ser mal vista pela comunidade. Além disso, essa prática é vista como uma maneira de proteger a honra da família, assegurando que as meninas permaneçam puras até o casamento. Em Bangladesh, a pobreza leva muitas famílias a casar suas filhas jovens como uma forma de aliviar seus encargos financeiros, transferindo a responsabilidade para o marido. Embora ilegal, o sistema de dote ainda existe. E casar meninas jovens pode significar um dote menor, o que é vantajoso para famílias pobres. A aplicação das leis contra o casamento de garotas jovens enfrenta desafios, como a falsificação de certidões de nascimento para esconder a idade real das meninas. Além disso, a falta de infraestrutura e a corrupção dificultam a fiscalização, especialmente em áreas remotas. Para resolver o problema, é necessário mudar a cultura, melhorar a economia, aplicar as leis de forma eficaz e proteger os direitos das meninas, garantindo-lhes um futuro melhor. Espero que tenham gostado do vídeo sobre Bangladesh. Então comente Bangladesh, para que eu saiba que você chegou até aqui. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, curtir e comentar, pois isso ajuda muito. Um cheiro, meus lindos! Um cheiro, meus lindos!